Ele comentou exatamente sobre a canção que você conhecia o que falou com a gente cantar no final, né? Você pode aproveitar a cumprimentação também, né? O bem é o Senhor, o irmão, que está em cima de ti Nós vamos para a palavra, cantarmos com Jesus Desprezarmos o amor, e um dia em que Deus Nós vamos para o Senhor, o irmão, que está em cima de nós O abrigado é o Senhor, a aliança com o Senhor Eu tenho como ser, não existe nada Eu tenho como ser, eu sou livre para te amar Eu sou livre para te amar, te aceitar Eu sou livre para te amar, te aceitar Eu sou livre para te amar, te amar Eu tenho como ser, eu sou livre para te amar Eu tenho como ser, eu sou livre para te amar Eu tenho como ser, eu sou livre para te amar Eu tenho como ser, eu sou livre para te amar Eu tenho como ser, eu sou livre para te amar Eu tenho como ser, eu sou livre para te amar Eu tenho como ser, eu sou livre para te amar Eu tenho como ser, eu sou livre para te amar Eu tenho como ser, eu sou livre para te amar O Senhor é o precioso, o amor é o Senhor, se abençarem em tua chave. E o Senhor é o amor, o amor é o Senhor, expressar o amor, quem te dá em teu sangue, Amém. 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 O que traz amor, meu amor. Cada livro que está aqui hoje, cada teatro da pessoa é verdadeiro. Amém. E o bolso da copertura é a pontinha de borsa.